Música Segura A gente vai levar um... Tipo assim, foi muito massa chegar aqui E ver todos vocês Mas também foi muito massa chegar aqui E vamos uma galera muito antigo No meio do Guamá, sabe? E esse contato é muito pra ele, tá ligado? Paralha do Marginal! Onde ele vai caminhar na puta! Paralha do Marginal! Que pouco é de protected! Mas ele não Googando quando. налиảno! Marginal! Todo mundo é desfeeding-se! Com a árvore de Porto, 帥 ho no fundo fórum! Devemos medir o profile! Porque ele não Googando! Com a árvore de Porto, com a árvore de Porto, Devemos medir orale de Porto! O que é isso? O que é isso? O que é isso?